Boa noite meu amigo Chatuba, aqui é o vigilante Júlio César, aqui de Camaçari Bahia. É o seguinte, aconteceu um fato muito, não vou dizer engraçado, mas muita inocência por parte do colega vigilante, ele não teve condições de trazer a marmita para o posto por motivo desconhecido e meio dia ele simplesmente escolheu um dos carros que estava no pátio que pertence ao cliente e pegou a chave lá na portaria que ficava cautelada em nosso poder e de forma natural, como se tudo fosse dele, a empresa, o carro, pegou e foi em casa almoçar no município vizinho, aproximadamente aí uns 15 quilômetros e voltou quando bem entendeu depois de uma hora e meia e foi punido, tomou justa causa e achou que a empresa agiu com ele de maneira arbitrária, essa é uma história muito inusitada. Gostou do vídeo? Então dê um joinha, ajuda a divulgar o canal Vigilante QAP, assista a todos os outros vídeos que nós temos aqui no canal e não deixe de se inscrever clicando no botão inscreva-se, Ok? Fique por dentro de tudo o que acontece na área da segurança privada. Loja Vigilante QAP, uma loja pensando em você vigilante, entregamos em todo o Brasil através dos correios Acesse agora mesmo pelo link que está aqui abaixo, vigilanteqap.com.br barra loja Acesse www.vigilanteqap.com.br Vigilante QAP, site dos profissionais de segurança privada Vigilante QAP Acesse você tambémARess que nós temos que selecionarmos de segurança privada O 친구� mundos principais Vigilante QAP que espectáculo Acesse você também Àsse você também PR Young